Onde você coloca a sua reserva de liquidez? As pessoas se preocupam também muito com isso. Reserva de liquidez não é investimento. Você pode botar até na poupança. Eu nunca fiquei muito tempo com reserva de liquidez parada. Eu sempre usei reserva de liquidez. Se eu tivesse deixado a reserva de liquidez em casa, na gaveta, mesmo assim eu teria ganho dinheiro com a reserva. Todo ano acontece alguma coisa que eu uso a reserva. Então, essa reserva de liquidez não dura muito tempo. Pode ter certeza absoluta sobre isso. Então, dito isso, você não precisa se preocupar tanto com a rentabilidade da reserva. Onde eu deixo hoje a minha reserva? Eu deixo no CDB do banco. Tem um CDB lá de liquidez imediata, dá 100% do CDI, eu deixo lá. Um fundo de renda fixa, que tem uma taxa de administração baixinha, ou você pode botar no Tesouro Selic, qualquer aplicação, até poupança também. Não vai ficar muito tempo segurando a reserva, tenha certeza disso. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum tipo de oportunidade que você vai usar a sua reserva.